Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão submarino, tá? É sobre este cartãozinho que nós vamos falar hoje, que é o cartão submarino Aura Cetelém, tá certo? Na bandeira Visa ou Mastercard, ok? Estamos aqui no interior de São Paulo hoje, em Ribeirão Preto, gravando aqui hoje No vídeo seguinte nós iremos falar também com uma entrevista com o nosso amigo Guilherme Ramos, né? Que é um inscrito do nosso canal também, que vai falar sobre a sua vida financeira de cartões e banco, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda No nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram Não deixe de clicar no sininho e não deixe de se inscrever também no canal Assim você vai nos ajudar que a comunidade de cartões cresça ainda mais, tá certo? Vamos lá então falar do cartão submarino Visa e Mastercard, tá certo? Fechando o vídeo comigo, acompanha agora comigo aqui no vídeo Pedir o cartão submarino é fácil, tá? Entrando no site do submarino, www.submarino.com.br Você vai acessar a página principal do banco Você vai acessar a página principal do submarino E vai clicar na opção Peça o seu cartão, né? E aí aparece clique aqui Você vai clicar e solicitar o cartão através dos seus dados, tá certo? O cartão, ele tem vantagens exclusivas Porque você tem o cartão da empresa, né? Então tem desconto no site Tem pagamento facilitado Tem o super limite, né? Ele tem o programa de fidelidade Léguas Ele tem o programa de fidelidade Visa Buy Visa e também o Mastercard Surpreenda, né? Tem também o Pag Contas Que você pode fazer pagamento de contas de água, luz, consumos Com o cartão através do Internet Bank Da Cetelém Aura Submarino, né? Você tem também o crédito pessoal Que é disponibilizado para alguns clientes, né? Do cartão Que você pode solicitar ele também através do site Direto para a sua conta corrente Ou nos caixas 24 horas, tá? Tem seguros, né? Tem vários tipos de seguro aí no site também E você tem também o limite Para comprar em lojas física ou internet Que não seja pelo outro submarino E tem o super limite para também comprar Dentro da plataforma do submarino, tá certo? O limite Como que funciona o limite? Então, o limite ele é atribuído Uma vez para você comprar em lojas físicas Lojas pela internet Ou até mesmo no site submarino E tem o super limite Que você pode comprar no parcelado Através do super limite Que é dado no cartão para clientes Que comprem no site do submarino Então, se você tem 2 mil reais Você pode comprar esses 2 mil reais Fora da loja E também em outros sites do cartão submarino E o super limite Você pode comprar apenas No site submarino e parcelado Tá certo? Também pode Você também pode pedir Aumento de limite no seu cartão submarino Pela central de atendimento Nesse número que está aparecendo aqui do lado 4.004.79.90 Tá? Ou no 0800 que também aparece do lado aí Essas são as formas de você solicitar O aumento de limite do cartão submarino Use bastante Que aí eles vão ver que você está usando legal o limite E aí sim vão te dar a aprovação do limite maior Tá certo? Quanto tipo de vencimento no cartão? 5, 10, 15 e 25 Esses 4 vencimentos Vocês podem escolher Quando solicita o cartão Quando solicita o cartão Tá certo? É fazer o pagamento de contas Através do seu internet bank Pela interface do CTLEN Tá? Nesse site que está aparecendo no vídeo aqui do lado Para vocês verem Tá? Tem também É crédito pessoal Que eu vou mostrar agora as taxas para vocês E saque também nos caixas 24 horas Que eu vou mostrar também para vocês Essas taxas Tá certo? E tem o programa de fidelidade Léguas Então o programa de léguas É a função dessa forma A cada R$1 gasto Fora do site submarino Uma légua É comprando no site submarino Três léguas E aí você pode trocar por produtos Ou por vale presente Então um exemplo aqui É 7.500 léguas Você ganha R$50 vale presente É 12.000 léguas R$100 de vale presente E 25.000 léguas R$250 de vale presente Então este aí é o programa de fidelidade Do submarino Além de ter também O programa de fidelidade Mastercard Supreenda E o Visa Vai de Visa Que é o outro programa de fidelidade Da bandeira do cartão E não do cartão submarino Que é o Mastercard Supreenda E o Vai de Visa E o submarino tem o programa de fidelidade Que é o programa de léguas Tá certo? Vamos para as taxas então Fechando o vídeo comigo Conforme vocês estão vendo aí então Tarifa da anuidade Quando você não consegue A anuidade grátis Porque tem determinado momento Que o submarino lança Promoção De ficar tão isento A anuidade para sempre Como foi feito o lançamento De outros cartões aí Que a anuidade é grátis para sempre Nesse caso aí A anuidade então É 6 parcelas de R$31,40 Sendo adicional grátis Tá certo? A tarifa de avaliação emergencial É quando você utiliza O limite do cartão É em excesso Né? Você tinha R$2.000 Gastou R$2.200 Você estourou R$200 Você vai pagar R$18,90 Por ter excedido o seu limite R$20 Para emitir a segunda via do cartão Tá? Se você parcelar Até 12 vezes É sem juros Tá? Se você parcelar De R$18 a R$24 R$1,99 ao mês Porém tem alguns produtos Em até 18 vezes Sem juros também Tá? Taxa de juros do rotativo Quando você não paga O valor total R$18,99 ao mês Tá? Caso você queira fazer Um WebSAC Parcela única Pela internet No site Direto para sua conta corrente R$13,90 WebSAC parcelado R$22 Saque nos caixas 24 horas Parcela única R$13,90 E se for parcelado R$22 Tá? Taxa de juros Se você for parcelar É... O empréstimo Né? Um saque Quiser parcelar ele Parcelado, né? Então Você vai poder É... Pagar Você vai pagar Caso você queira fazer um saque Tanto parcela única Como parcelado Pela internet R$17,99 E se for nos caixas 24 horas R$17,99 Também Tá? E Taxa de juros De empréstimo Pessoal parcelado De 4 a 18 vezes Vai varia De 3,99 A 15,99 Dependendo Da quantidade De parcelas Né? Por exemplo De 3 a 6 É uma quantidade De juros De 7 a 8 A 9 Vale a pena Leandro Ter esse cartão Submarino Baseado Nessas taxas Que você falou Aí Vale a pena Desde que você Use o cartão Na modalidade Sem juros Que vocês viram aí 12 vezes sem juros 18 vezes sem juros Mas Não Use O empréstimo Não use Saque Né? Porque vocês viram As taxas Ao mês Então Vocês observam Que os juros É pra pegar mesmo Né? É um cartão Do varejo Vocês podem ver Porque Vocês imaginam Você pagar Se você pega Um empréstimo pessoal Num banco Que você Né? Nós temos vários casos Aí de colegas inscritos Que pegam taxa de juros A 2,30 2,40 E você pagar 18,99 de juros Então olha Quantas vezes mais Você tá pagando de juros Pra um cartão É Desse tipo aqui Então Vale a pena O cartão É um belo de um cartão Né? Uma maravilha de cartão Um cartão Que dá pra você usar É Em vários sites Né? Dá pra você acompanhar Inclusive no submarino Com desconto Né? Aproveitar as ofertas Que tem Né? É Todos os dias Tem oferta no site Então você acompanha Que dá pra comprar Em 18, 12 vezes Sem juros Vale a pena Vale nessa modalidade Aí Agora se você fizer Comprar Não conseguir pagar E entrar nos juros Aí se torna uma faca É um cartão faca Que eu falo Que você vai passar E vai se cortar Tá certo? Então eu Gostei sim Tirando essas taxas Que não devem ser utilizadas Mas pra comprar Mas pra comprar E usar E pagar Legal Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje Referente ao cartão Submarino Vamos dar os abraços Então? Vamos pro abraço Então? Quero mandar um abraço Pra meu amigo Ícaro Marques Beijo Yasmin Um grande abraço Pra todos vocês Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Que fique com Deus Tchau